Boa tarde, muito bonito. Mais uma atividade que vai ser mais ou menos do dia. Eu queria agradecer a todos os outros. Hoje eu queria agradecer a presença dos intérpretes, Pintia e Tamir, que é o pai, pelo apoio do PENSE. E agradecer as nossas queridas palestrantes, Lorraine, Jéssica, professora Eulina, muito obrigada pela presença. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Agora eu vou passar a bola para vocês. E é isso. Muito obrigada. Professora Eulina? Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Damp por me fazer esse convite de estar mediando essa roda de conversa em que nós teremos a Jéssica Luna e a Lohane Ferreira, ambas ex-alunas da Rural. E aí a vaidosa aqui, professora vaidosa, ambas ex-alunas, né? Então, o prazer é gigante, é gigante, porque eu tenho certeza que nós teremos uma tarde muito agradável e vamos estar aqui conversando por um tema que nos é muito caro, né? É muito interessante para nós, importante para nós que somos mulheres, né? Que somos matemáticas. E eu tenho certeza que vocês vão se encantar, tá? E, de novo, quero dizer que é uma honra enorme estar dividindo esse espaço com Natália, fofa, querida, né? Com Lohane, com Jéssica. Então, nós vamos começar essa nossa conversa pela Lohane, né? Como eu disse, Lohane é ex-aluna da Rural, fez graduação em matemática, licenciatura. Por acaso, ela foi me orientando as monografias? Não sou humilde, né? É. E Lohane está atuando na educação básica, agora ela está fazendo o mestrado na Universidade Rural. E ela deu continuidade, está dando continuidade ao trabalho que ela começou na graduação, né? E eu tenho certeza que ela vai desenvolver um trabalho brilhante, né? Agora, sob a orientação da maravilhosa Gisela e a professora Roseli. Então, a gente vai passar a palavra para Lohane, para ela bater um papo com o músculo. E depois a gente vai dar continuidade com a Jéssica. Lohane, minha flor, é contigo. Passei a bola. Boa tarde, gente. Para mim, é de uma enorme felicidade estar fazendo parte desse momento. Primeiro porque, como a professora Eulina falou, eu me formei na Rural em matemática, em licenciatura. E agora cursando o mestrado na Rural também, pelo PPG do CIMAT. E eu estou dando continuidade às pesquisas que eu comecei na graduação. Primeiro, eu queria só dar um feedback, mais ou menos, do como começou isso. Essa pesquisa minha sobre mulheres na matemática começou... Teve um pontapé inicial lá em 2017, quando as professoras Eulina... Tinha umas outras três professoras convidadas, falaram sobre a importância da matemática, das mulheres na matemática. E uma das professoras convidadas era a professora Carolina Araújo, que na época, agora não mais, mas na época, ela era a única pesquisadora mulher do IMPA. E isso me causou uma certa inquietação. E foi aí que eu comecei a pesquisar dados sobre isso. Só que eu sempre gostei muito de história, então eu fui para o lado histórico da coisa. Depois eu fui tentar entender um pouco mais como que essa perspectiva histórica poderia nos explicar e nos direcionar sobre o quanto as mulheres têm desafios dentro do seu cotidiano científico, dentro do seu meio acadêmico. E a importância disso. Vale ressaltar que quando você estuda uma perspectiva de gênero, você não pode... Na verdade, eu acho que qualquer pesquisa, mas na perspectiva de gênero, quando você está trabalhando com esse tipo de pesquisa, a ideia de você resolver um problema é algo que se torna, às vezes, muito distante. Então, às vezes, você ressaltar o problema, você destacar esse problema e trazer visibilidade a ele é muito mais importante do que você tentar resolvê-lo. Então, a minha ideia, quando eu comecei a escrever esse trabalho, era falar sobre o problema, era destacar sobre o problema e mostrar qual foi o caminho que nos levou a ter essa realidade em que as mulheres são um número menor dentro dos apartamentos de ciências exatas, das particularidades entre ser mulher e fazer ciência, da dificuldade que tem toda essa perspectiva. Então, vamos lá. Eu vou apresentar um pouquinho do que eu falei na minha graduação, na minha monografia, né? O título da minha monografia foi Agora que são elas, o acesso feminino à educação e um pouco das compitas de mulheres matemáticas no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que eu foquei bastante nessa perspectiva do Rio de Janeiro, na perspectiva de Brasil, tá? Então, quando eu comecei a falar sobre isso, eu usei três fontes importantes. Uma foi de Almeida, que fala muito sobre a questão do século XX e como o acesso feminino se deu nesse século XX. Marins, que fala sobre... tem um livro importantíssimo sobre transgressão e gênero, que fala sobre mulheres ocupando espaços, profissões que são masculinas, e homens ocupando profissões que poderiam ser femininas, isso causa... isso eu estou levando em consideração o estigma social, ok? E Biroli, que é a professora Flávia Biroli da Universidade de Brasília, que ela fala um pouco sobre a divisão sexual do trabalho no Brasil. Então, vamos lá. A ideia inicial é falar sobre uma linha do tempo histórica, falar sobre a realidade da mulher na ciência, especificamente na matemática, e trajetórias auto-narradas de três professoras universitárias que atuam aqui no Rio de Janeiro, que foram três professoras escolhidas por mim, para poder tratar alguns aspectos importantes dentro dessa perspectiva de gênero na matemática. Os objetivos desse trabalho, eles foram... O objetivo principal desse trabalho foi discutir como que a matemática se tornou o projeto a ser almejado como carreira por diferentes mulheres. Os objetivos específicos foi fazer um resgate da mulher na matemática, levantamento da vida pessoal e acadêmica, pessoal, científica e acadêmica, né? Dessas mulheres, e registrar como que essas professoras se colocam e se enxergam dentro das universidades em que elas atuam, no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense também. Além disso, comparar como que elas se entendem. Essa importância da mulher e a importância de colocar a mulher num papel de protagonismo dentro da matemática e dentro dos seus ambientes de trabalho. Bom, primeiro, eu trabalhei com algumas pesquisas, com algumas pesquisas mais com relação ao currículo Lattes, de como que... E também como a mulher chegou à educação, como houve esse acesso, como foi colocado, como foram colocadas essas perspectivas sociais e históricas dentro desse acesso feminino à educação, e fiz um questionário. As entrevistas, eu separei três professoras, cada uma de uma área diferente, para que a gente conseguisse traçar como cada área se coloca perante a esses desafios e como elas se veem dentro de suas respectivas áreas. E depois eu fiz um comparativo entre essas falas, entre esses posicionamentos, e na verdade esse comparativo acabou sendo mais uma ideia geral, porque as opiniões acabaram indo muito para a mesma direção. Falando sobre o acesso à educação básica e o acesso ao ensino superior no Brasil, eu tentei não trazer, tentei não colocar aqui no slide para não ficar com uma imagem muito cheia, mas trouxe essa fala, que na verdade é de Augusto Conte, que é um dos propagadores do positivismo, e aí essa ideia de que a mulher tem que ser cuidadosa, que ela tem que trabalhar em função da família, dos cuidados com lar, cozinha, costura e tudo mais, era uma ideia que ela veio para o Brasil com relação à sociedade portuguesa, quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram essa ideia, eles trouxeram esse pensamento limitado. Então, as mulheres, quando começaram a ter um pouco mais de acesso, eles começaram a questionar. Questionar o quê? Bom, eles achavam que a mulher não tinha que ter acesso à educação, não tinha que ter acesso a nada fora da sua casa, que isso, a educação, então, era literalmente voltada ao público masculino. Então, aqui no Brasil existiam algumas escolas, por exemplo, a Escola Politécnica de Engenharia, que ficava aqui no Largo São Francisco, aqui no Rio de Janeiro, que tinha o ensino de matemática, era também todo falado, todo reproduzido do que tinha na Europa. Então, a gente tinha os principais nomes de matemáticos com esse ensino, então, era, na verdade, uma reprodução do que existia lá fora. E as mulheres, elas ficavam exatamente presas ao seu destino de ser preservada do trabalho exterior, de continuar cumprindo a sua santa missão de ficar cuidando da sua família e da sua casa. E aí, quando a gente fala de acesso feminino, a gente não pode deixar de falar sobre a reforma de Leôncio de Carvalho, que é conhecida como a reforma do ensino livre, que foi a primeira abertura que as mulheres tiveram de ter acesso ao ensino superior e à educação básica. E aí, algumas, eu trouxe aqui algumas dos pontos principais, algumas características principais que essa reforma trouxe para a sociedade brasileira. Então, a gente tinha os cursos livres em faculdades, nós tínhamos as mulheres tendo acesso à educação, nós tínhamos esse direcionamento de que aí começava, aí se tinha a primeira abertura para o acesso feminino à educação. Vale destacar, nesse momento, que nós estamos falando aqui do acesso feminino à população branca, ok? A mulheres brancas que tinham esse acesso à educação. Depois disso, a gente teve aí a proclamação da República, que foi em 1885, e com a proclamação da República, a gente teve muitas modificações sociais. A Igreja Católica começou a perder espaço, falando socialmente, sobre o casamento civil. A professora Eulina acabou de falar aqui que foi em 1889, então eu acho que eu coloquei aqui a data errada. Houve alguns pontos importantes nessa mudança. O casamento civil passou a ser aceito, passou a se ter uma liberdade maior ao culto religioso, houve uma proibição de direito ao voto aos padres e do ensino religioso nas escolas no Brasil também. Então, a gente começou a ter uma modificação social aí, uma modificação de configuração, e isso também permitiu que as mulheres tivessem um pouco mais de abertura. Mas eu coloquei essa fala aqui para poder estarmos cientes de que as mulheres, mesmo com a questão das leis, as leis ajudando, as leis permitindo um pouco mais, essa mudança social acabou demorando um pouco mais a acontecer. E tem uma fala, uma citação que eu acho importante, que foi essa que eu trouxe, que é nunca se perdi a oportunidade de lembrar as mulheres do terrível mito do Éden, reafirmado e sempre presente na história humana. Então, sempre se lembrava a mulher de que Eva foi responsável por tudo de ruim que aconteceu, que a Eva fez Adão comer o fruto proibido e que as mulheres pagam, tinham essa limitação porque pagavam pelo que Eva fez. Então, a gente tinha aí toda essa questão religiosa ainda muito presente, apesar das mudanças sociais que ocorriam no país. Eu estou falando um pouco aqui desse caminho que foi um pouco lento para poder chegar a esse acesso feminino à educação, mesmo com a reforma da Leôncio de Carvalho, mesmo com a proclamação da República no Brasil. Houve essa mudança, houveram mudanças de leis, mas a mudança social acabou sendo um pouco mais lenta. Quando a gente fala dessa questão das mulheres entrarem na educação, é importante destacar que houve um movimento importante no Brasil que foi a feminização do magistério. Foi quando as mulheres começaram a ocupar espaços dentro das escolas, e esses espaços foram direcionados exatamente às escolas de educação infantil, que é o que nós conhecemos como as escolas normalistas. Se nós olharmos hoje as escolas normalistas, o número de mulheres dentro dessas escolas, de meninas que acabam se tornando professoras através do curso normal, é um número muito superior ao número de homens. E esse acesso às escolas normais não foi algo natural, não foi algo tranquilo. foi algo em que a gente teve que trabalhar muito do que a mulher quebrar, muito do que a mulher teria o ponto certo para cuidar, o ponto certo de sensibilidade, porque esse foi o ponto que levou a aceitarem as mulheres como professoras da educação infantil. E aí, nesse ponto aqui, das primeiras mulheres matemáticas, é quando a gente já tem aí as primeiras mulheres de destaque, que muitos de vocês devem conhecer quando nós falamos de mulheres de primeiras matemáticas. Nós estamos falando da Marília Chaves Peixoto, que foi formada em engenharia e depois foi aluna ouvinte de matemática na Faculdade Nacional de Filosofia, que hoje faz parte da UFRJ aqui no Rio de Janeiro, e que ela foi uma das primeiras. Nós também temos que falar sobre a importância que ela teve, já que Marília Chaves Peixoto foi a primeira mulher a ser associada à Academia Brasileira de Ciências, a primeira mulher brasileira, a segunda mulher, na verdade, no geral, porque a Mary Curie já era associada como mulher estrangeira. E outro ponto importante é falar sobre a Maria Laura, que foi a primeira mulher doutora em matemática, ela foi formada em matemática, na verdade, ela foi a primeira doutora em ciências, ela foi formada em matemática em 1942 também pela Faculdade Nacional de Filosofia, e ela foi a primeira mulher doutora a partir do processo de livre docência que foi estabelecido. A Elza Furtado Gomidi, que foi formada em 1945 em física pela USP, e depois fez matemática, que aí também é uma das mais conhecidas, já que foi a tradutora do livro do Boyer para o português, e alguns outros nomes importantes, que foram a professora Franca, a Estela Kaufmann e a Ana Verbuch, que foram professoras que têm nomes marcados dentro da história, dentro da matemática e dentro da educação matemática também. É importante a gente falar sobre o final do século passado, do século XX, das décadas de 70 e 80, porque foram anos que trouxeram algumas mudanças sociais importantes para essa configuração que nós tínhamos de meio social. Na década de, apesar de, em 1964, nós termos passado pelo golpe da ditadura militar e terem acontecido algumas mudanças educacionais no Brasil, na década de 70, nós tivemos um percentual de mulheres economicamente ativos, que passou de 18,5% para 55%. Então, a gente teve um crescimento no movimento feminista no país, nós tivemos o crescimento da emancipação feminina, o que também levou, na década de 80, nós temos um aumento do número de mulheres entrando nas universidades. Então, nós temos o número de 52% dos matriculados nas escolas eram formados por mulheres, nas escolas não, nas universidades brasileiras. Essa diferença foi se ampliando durante os anos, mas isso nós estamos falando de um âmbito geral e não direcionando para a matemática, para as ciências exatas. Nas ciências exatas, nós tivemos aí, nós temos aí um número de mulheres um pouco menor. No final do século XX, nós também tivemos a criação da LDB, que permitiu uma reestruturação do sistema educacional, principalmente falando do ensino superior no Brasil. Quando vocês tiverem a disciplina de política, vocês vão ver a importância dessa LDB para o ensino brasileiro. Os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, e nós tivemos também os sistemas de avaliação, o Saeb para educação básica, e o Enem, que era utilizado, e o Enem também, e os sistemas de avaliação do ensino superior. Nessa época, o Enem era utilizado como sistema de avaliação, agora que nós utilizamos ele para a entrada no ensino superior. E nós também tivemos a definição de regras de financiamento da educação, principalmente a lei que criou o Fundef, que são as leis que financiam a educação no país. Agora, focando mais, trazendo essa parte histórica, falando um pouco mais sobre trabalho, estrutura familiar e maternidade, como esses fatores acabam se interligando na vida da mulher atual do século XXI, já se interligavam, e se interligam muito mais na vida da mulher atual do século XXI, a gente tem que ressaltar alguns pontos. As novas configurações de família, e aí nós temos, a partir da emancipação feminina, nós temos as famílias formadas por mulheres e filhos, porém, o peso para as mulheres continua sendo maior, o crescimento da independência financeira feminina, e a diferença de espaços ocupados por mulheres pretas e mulheres brancas. Isso daí também é importante de nós destacarmos, já que quando eu falei sobre o acesso feminino, eu estava falando muito mais sobre o acesso feminino das mulheres brancas, já que a população negra ainda não tinha, a escravidão ainda não tinha, por lei, ainda não tinha sido extinta no país, já que falando sobre leis, a gente também não tem como falar sobre a perspectiva social, e a gente sabe que essa escravidão trouxe diversos aspectos negativos e diversas dificuldades até hoje. Trazem, né? As novas configurações de família, é importante destacarmos que, independente da emancipação feminina e das mulheres, e de terem famílias que acabam sendo configuradas por mulheres e crianças, o papel da mulher, ele continua sendo de segundo plano, né? Apesar de ela ser responsável pelos filhos, ela acaba tendo esse papel secundário, né? Muitas mulheres acabam fazendo suas carreiras e para tratar de suas famílias, e isso conversa diretamente com o que eu quero falar sobre a importância, né? Da maternidade quando você tem uma carreira científica. Certo? Então, nós temos aí uma maior vulnerabilidade social para as mulheres que são mais pobres, nós temos aí a divisão sexual do trabalho, que ela acaba sendo, dentro da família, ela acaba sendo muito maior para a mulher do que para o homem. Então, são várias configurações que acabam se conversando e se relacionando no papel da mulher atual. A maternidade e a carreira científica, eu trouxe esse gráfico aqui que fala sobre maternidade e produtividade, né? Esse gráfico, ele foi retirado de um artigo que se chama Sem considerar a maternidade, ciência ainda penaliza mulheres. Então, esse ponto aqui pontilhado, né? Essa linha pontilhada aqui é o ano de nascimento dos filhos. Então, se vocês observarem, daqui até aqui nós temos um crescimento e a partir do ano em que os filhos nascem, tem um decrescimento nesse investimento de produtividade. E aí, algumas pesquisas trazem algumas coisas importantes, que é a questão de que as mulheres, elas acabam perdendo incentivo e produzindo menos quando elas têm filhos. Existe uma... A média de tempo é mais ou menos uns cinco anos que ela demora a conseguir voltar a ter o mesmo financiamento e a mesma produção científica que quando elas têm filhos. Isso é um dado importante que fala muito também sobre o quanto é difícil você ser mãe e manter a sua carreira dentro do meio acadêmico e científico. Outro ponto importante é quando a gente fala de disparidade de gênero, maternidade, família, quando a gente fala de ciência, eu foquei diretamente na matemática. E aí, a gente tem aí uma crença social bastante forte que existe um estereótipo de que o matemático tem que ser homem. E aí, quando você traz alguns problemas para o seu dia a dia, você acaba tendo uma... Acabam sendo desprezados os problemas que as mulheres trazem sobre a questão de machismo, sobre a questão de falta de espaço. Então, esses problemas, eles acabam sendo desprezados e acabam sendo colocados como escolhas pessoais das mulheres. São problemas que são negligenciados pelo meio social. E existe essa crença de que a comunidade acaba ainda aceitando que piadas machistas no meio acadêmico, algumas colocações que depreciam o papel da mulher e colocam a mulher, muitas vezes, que tem um currículo muito acima do que o homem, ela acaba não conseguindo chegar ao mesmo lugar do que esse homem consegue chegar com muito mais facilidade, até porque nós temos aí a questão de espaço, o machismo estrutural, família e a questão de filhos. Então, são várias questões que acabam freando aí esse momento. Alguns pontos importantes para nós falarmos é que desde 2016 para 2017, houve um aumento de pesquisas nessa área da disparidade de gênero. E o IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ele criou um comitê de gênero na gestão do Marcelo Viana. E esse comitê de gênero, que foi e é liderado pela professora Carolina Araújo, ele trata muito disso. Ele traz uma série de palestras, ele traz uma série de discussões acerca dessa temática, dos espaços que podem ser ocupados por mulheres e tudo mais. Eu queria saber, eu queria até perguntar para quem está assistindo, se vocês já pararam para pensar sobre isso, sobre essa discussão de entender que existe um número de mulheres bem menor do que o de homens, por exemplo, falando do nosso departamento, que é o departamento de matemática. Deixa eu ler aqui. Então, essa discussão, ela acaba passando um pouco despercebida. e eu precisei um pouco mais de um empurrãozinho para pesquisar sobre isso. Um outro ponto, a gente teve um aumento de pesquisas relacionando matemática e gênero, e a gente teve também a presença de mulheres no ICM de 2018, que foi o primeiro que ocorreu na América do Sul e ocorreu aqui no Brasil também. Falando sobre as três professoras que eu escolhi, eu escolhi três professoras de diferentes áreas, a professora Lini, que é professora da Rural, que era a única professora negra do DEMAT, a professora Luciana, que tem um site sobre mulheres que estudam sistemas dinâmicos e incentiva mulheres a falarem sobre esse assunto, e que enfrentou bastante desafios dentro da carreira científica e para conseguir alcançar mestrado e doutorado, porque ela já tinha um filho quando chegou nesse ponto, e a professora Tatiana Roque, que atualmente é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, que é militante da educação e que traz muito essa temática da questão da mulher e da maternidade, foram três professoras escolhidas cada uma por um ponto e que conseguiram discutir basicamente tudo o que a proposta dessa pesquisa traz, que é trazer esses momentos históricos, trazer essa discussão, a importância de você falar sobre isso, e também destacar o quão importante é você reafirmar o seu lugar nesse meio acadêmico. Para encerrar, eu queria falar que é importante a gente compreender esses processos históricos para que a gente consiga entender o que acontece atualmente na nossa sociedade. Existem muitas pesquisas que você consegue ter acesso a algumas informações, claro que existe uma certa dificuldade para você encontrar alguns dados, mas hoje é importante nós ressaltarmos que relacionar maternidade, carreira científica, independência financeira, estrutura familiar e a matemática são pontos essenciais para uma discussão e para um ambiente acadêmico mais acolhedor para mulheres, para mulheres mães e para mulheres matemáticas. Eu, quando fiz esse trabalho, fiquei muito feliz com a discussão que eu consegui montar foi uma realização pessoal também, é uma realização pessoal continuar falando sobre isso e é importante a gente destacar aqui a importância da ciência, a importância das mulheres na ciência, essa pandemia nos trouxe aí, deixou em destaque diversas mulheres que fizeram um papel importantíssimo na luta contra o Covid, mulheres que fazem suas pesquisas e que tem uma disseminação aí que não é tão grande quanto se fossem homens, mas trazer essa discussão e lembrar que o espaço, ele tem que ser para todas e que nós mulheres somos tão capazes quanto os homens de chegar a diversos lugares. Bom, é isso, terminei por aqui, professora Olina. Está sem áudio. Desculpa, gente, eu fechei, esqueci de reabrir. Nada. Gente, maravilhosa, Lohan, sensacional, uma tarde deliciosa ouvir você falar, né? Então, agora a gente vai passar a palavra para a Jéssica, porque nós vamos aguardar depois o momento em que as perguntas vão surgindo, né? Então, agora a gente vai passar a palavra para a professora Jéssica Luna, que é professora da rede pública de ensino, ela está fazendo o doutorado, por acaso, a vaidosa aqui vai falar de novo, sob orientação de mais um ex-aluno na graduação, ex-aluno de monografia e amigo, professor Aguinaldo de Quincalha, diretor, presidente da regional da ESBEM no Rio de Janeiro, da UFRJ, professor da UFRJ, e Jéssica, a gente já acompanha já há algum tempo, é uma parceira nossa e é sempre um prazer maravilhoso te ouvir, eu sei que você está trazendo uma discussão maravilhosa para essa tarde também, eu acho que uma visão complementa a outra, né? Jéssica, por favor, seus comentários. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui de volta à casa, né? Que eu estudei na Rural de 2004, fui aluna de Olina, ela esteve na minha banca de monografia e agora eu estou fazendo a minha tese na UFRJ, conforme ela falou, sob orientação do professor Aguinaldo, a minha tese, ela já abarca a construção da professora de matemática, a construção dessa histórica, dessa figura, desde os apagamentos no século XIV até chegar no Brasil, e atingir os feminismos plurais, né? Dentro do apagamento histórico aos feminismos plurais da professora de matemática. Então, eu passo um andar, um caminhar, assim, longo, até chegar na questão da decolonidade aqui também, no final. Só que eu não vou falar da minha pesquisa, assim, eu vou falar e não vou falar, né? Na verdade, eu trouxe um trabalho, um artigo que eu fiz com um grupo, né? Duas amigas também, uma da física e outra do mestrado de matemática, a gente resolveu ver como acontece esse debate dentro da escola, né? Porque, como a gente ouve tantas pessoas falando, ah, mas educação matemática, falar de gênero, falar da mulher, então, assim, nós resolvemos ir à escola. Então, eu trago alguns dados para vocês, para a gente discutir, debater, tá? Então, deixa eu ver aqui a minha janelinha para abrir para vocês. Veja se está aparecendo tudo aí direitinho. Está aparecendo aí direitinho? Sim, mas ainda não está no modo apresentação, né? Deixa eu ver aqui. Não foi não no modo apresentação? Não, está aqui aparecendo o lado esquerdo com os slides. Oxe, peraí. Ela acha que não está indo, não. Ele só está indo com os slides, não está aparecendo tudo, não. Só compartilha a janela? É, é aquela tela que você vê do lado esquerdo todos os slides, aí fica mais... Sim. Muitos assistem no celular, né? Quanto maior for a tela, melhor. Sim, é verdade. O meu não está querendo coisar, não, gente. Aqui embaixo você testou? Tentou? Isso, manda a apresentação. Vê se foi aí, não? Não. Vê se você consegue aumentar. Joga, pega essa setinha e vê se você consegue aumentar a parte do meio, que aí vai ficar... Não. Não tem essa setinha que você rola pra baixo? Aqui, do ladinho. Não, do outro lado. Tá. Isso, essa setinha aí. Tenta jogar ela pro canto. Tá. Isso, joga ela pro canto, aí vai ficar maior. Tá. Aí eu acho que fica melhor. É, eu acho que vou ter que passar assim, porque o meu coisa tá dando ruim aqui. Bom, gente, dá pra ver? Dá, dá sim. Dá sim, com a tela toda. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, então eu trago pra vocês assim, alguns dados sobre esse artigo que eu escrevi com as colegas, né, de física e de matemática, lá do grupo Matemática Queer, lá do PEMAT, do AFJ. E aqui algumas figuras que nós trabalhamos, né, a Silvia Federes, por exemplo, que ela fala da, da divisão sexual do trabalho, né, desde a implantação do Estado, tá? A Guacira Louro, que fala do corpo feminino, da feminização no magistério. Nós trouxemos a Alker Dine também, a Alker Dine, ela tem um estudo de décadas que ela fez com crianças, desde o jardim até o ensino médio e sobre educação matemática. Então ela vem traçando as questões de gênero e educação de matemática. Inclusive ela tem falas muito políticas nesse contexto de relações de poder, né? É uma excelente leitura também. a Alonda Schimber diz que fala da mulher e da matemática, da mulher com as relações de ciências exatas, né, é historiadora das ciências. A Jo Boller tem, é um pouco tímida nessa questão, mas a Jo Boller tem um estudo interessante sobre meninas estudando matemática, que ela, onde ela detectou que as meninas têm uma ênfase maior no processo de registro, de raciocínio do que no resultado, né? E nós temos aí a Judith Boller que tem toda uma questão do discurso performático e alguns estudos estrangeiros falam do discurso performático do professor de matemática em sala de aula definindo carreiras, inclusive, né? Então, assim, eu trago para vocês também, né, o que a Marta me não fala, que ela fala assim, o fato de não tensionar a diferença de gênero significa dar brechas para hierarquias invisíveis, perdurando a exclusão das mulheres das instituições científicas. Importante frisar que a categoria gênero, ela não está demarcada no sexo binário, né? Ela está, ela traz as discussões dos lugares sociais e funções sociais que aqueles sexos definidos binários estão ocupando e hoje a gente já fala em outras questões, não mais no binarismo. Então, o gênero, ele perpassa as funções sociais, né, e como elas se comportam, nas famosas caixinhas, né? Então, de que forma a gente trabalha isso em sala de aula e principalmente quando a gente fala de matemática? Porque quando a gente fala de matemática e fechar os olhos para essas questões, e a gente vai ver que essas questões existem, né, de que maneira nós estamos contribuindo para um poder opressor heteronormativo, né, conforme a gente vai ver aqui nas próprias falas dos alunos, tá? Então, assim, aqui eu trago uma imagem, né, de estereótipos misturado com fatos, né? Então, os estereótipos, nós temos aí um meme que fez uma brincadeira com equação com mulheres sendo problemas, nós temos aí um noticiário que matemática é reduto masculino, né, e os fatos? Os fatos sempre foram invisibilizados, apagados, né? Então, a gente temos aí a... A gente tem aí a Madame du Châtelet, né, perdão, nós temos a Caterine Johnson, né, que são personalidades históricas, com grande espaço de tempo, porque a Madame du Châtelet, ela está lá no século XVI, né, ela está lá atrás e é da aristocracia branca, a Caterine Johnson já veio aparecer agora no filme, né, que ela ganhou visibilidade, mas ela já atuava no fim do século XX, né, negra, mulher negra, então, existe aí toda uma questão de colonia, de colonia, colonia, um colonia, um de colonia, pronto, melhor, né, engasguei. Então, assim, posteriormente, eu vou falar um pouquinho desse artigo que a gente escreveu. Tem muitos dados, muitos dados, aqui é só um recorte dos principais, né, e algumas falas que a gente achou mais potente para trazer aqui, tá? Então, aqui nós temos, nós fizemos um questionário com 14 perguntas sobre questões de vivência escolar, prática em sala de aula, né, entendimento sobre matemática que ciências no geral. E as características dos e das participantes, né, desses alunos, eram alunos de 15, 13 a 15 anos, então, assim, eles tinham essa idade, 18 e 9 anos. Então, a gente, nós trouxemos aqui falas potentes sobre esse quesito, e assim, às vezes, pensamos que dar aula de matemática para essa garotada, a gente, às vezes, não acredita no potencial que eles têm, né, a gente pensa assim, ah, para que eu vou falar de fazer essas discussões se eu posso simplesmente escrever lá o exercício de fixação e acabou. E aí, você determina o lugar dessas meninas e desses meninos quando você faz isso. Você também está contribuindo para que essas meninas possam estar fora das ciências, né, você pode estar reforçando o estereótipo de que a ciência é masculina, né, então, veja bem, a primeira pergunta foi sobre o gostar da matemática, então, nós temos aí na barrinha amarela são as meninas, a barrinha azul são os meninos. Então, sobre conteúdos específicos, 100% das meninas falaram que a afeição pela disciplina é necessária, é atristá, atrelada à compreensão ao nome dos seus conteúdos, então, elas disseram que, assim, para entender matemática, precisa estar afeiçoado, né, precisa estar envolvido, né, sobre cálculos e contextualizações, enxergar a matemática em simulações de problemas cotidianos apresenta-se como uma barreira de aplicação do conteúdo, então, o que que elas falaram em relação a isso, né, a matemática, ela não aparece nas aulas delas como situações do dia a dia, né, então, são questões que são trazidas de forma aleatória, né, então, isso se transforma numa barreira, num obstáculo para elas aprenderem. Atenção em tempo, então, veja bem, a característica do estudante em indícios de aula são atrativas e sem representatividade, ou seja, as meninas falaram que as aulas de matemática não as representam, então, a gente, a gente ficou até assim, né, não se torna atrativa, aí, no delinear do questionário, vieram outras questões, né, e essas duas falas, por exemplo, são duas falas muito potentes de alunos, aí, eu botei um bonequinho aí, quando for menina, né, e uma bonequinha quando for menina. Então, veja só, os estudos tendem a mostrar uma diferença cada vez menos acentuada de desempenho matemático entre meninas e meninas, embora ainda permaneçam dúvidas relativas à ansiedade. Esse menino, ele pesquisou na internet isso, e ele colocou lá no questionáriozinho dele, essa passagem, ele comentou, né, e a menina escreveu lá, a menina escreveu no questionário dela, quem os ensina, quem ensina, né, os homens, né, talvez seja machista e principalmente em aulas particulares, às vezes, facilita as coisas para as mulheres por pensarem que não somos capazes de aprender tão rapidamente e tão bem quanto os homens. Então, ela se inclui, ela se vê como mulher, e a gente está vendo aí é uma questão de categoria, de grupo, tá, e ela se vê como mulher, então, é uma menina, uma jovem adolescente, então, ela já fala de machismo, ela já fala na forma machista de ensinar, e ela já tem essa visão em sala de aula, né, então, assim, a impressão que dá é que a coisa em sala de aula está maior do que nós imaginamos, né, e aqui algumas outras falas que surgiram, né, de outros alunos, né, o menino eu coloquei aí entre parênteses, as demais são de meninas, e todas associando a velocidade de pensar, do pensamento, a memória, né, a constância, então, assim, nessas falas, essa questão do pensamento, da memória, da constância, a gente fez uma, a gente inferiu lá no trabalho que isso tem muito a ver com a realidade deles hoje, né, a geração hoje, eles estão muito envolvidos com games, eles estão envolvidos com séries, então, as séries também passam muito esse estereótipo da genialidade, né, e isso daí, é, a gente só inferiu, né, porque teve, muitos, muitos associaram a matemática à questão da velocidade de pensamento, né, então, é outra, outra situação interessante que apareceu, outra, a associação da matemática com engajamento, com esforço, com dedicação, né, então, aí são as falas desses alunos, né, e dessas alunas, e por que que a matemática, ela está tão associada a, por que que para você saber matemática, você tem que ter um pensamento rápido e você tem que ter muita força de vontade, você tem que estar muito engajado para estudar matemática, então, são estereótipos que eles já, eles já, já se encontram, né, com eles, já está ali com eles, né, então, sobre carreiras nas exatas, são falas de meninas, tá, a primeira, porque eu prefiro coisas humanas, tenho muito mais facilidade e interesse, a segunda, tenho muita dificuldade em fazer cálculos, além de não gostar muito, aí a terceira, às vezes eu demoro um pouco para falar uma conta grande ou complicada, quando não tem um papel por perto, já sobre a área de computação em TI, eu amo tecnologia e também desvendar os problemas ou qualquer coisa do tipo, e acho que aos poucos eu conseguiria me acostumar a fazer várias contas e viver no meio da matemática diariamente se seguisse essa carreira, então, elas associam as contas, né, então, a carreira dessas meninas, elas não pensam numa carreira de matemática por conta, por causa dos cálculos, então, veja só como a construção dessas, desses jovens acontecem nas nossas salas de aula, e os meninos já falam que tem vontade de ser programador, que curte computação, né, então, só um que falou que ainda não estava decidido, que talvez iria para a carreira de humanas, então, isso aí tudo são fala deles, né, quer dizer, os meninos praticamente já se encontram nesse berço, né, eles já estão mais à vontade, né, e depois tem, existe um contexto histórico que eu falo depois para vocês que eu não trouxe aqui nos slides, eu vou deixar para a roda da conversa se sair para a gente falar sobre isso, tá, é, os livros didáticos, de matemática e de física, pedimos para que elas apontassem as atividades que elas mais se identificavam e quais que elas, que mais representavam elas, bom, aí uma, aí apareceram exercícios com temas de astronomia e paraquedismo, exercícios com temas de livros e idiomas, exercícios, temas que a gente fala são contextualizações, tá, ginástica, baleia, cálculo de MC, tanto é que o trabalho que elas, que eles fizeram sobre as Olimpíadas, né, é, muitas meninas foram muito bem, assim, quando o contexto tinha essa questão da ginástica olímpica, né, da natação, né, então parece que houve uma identificação aí com esporte, mas, né, em contrapartida, as que não representavam esse grupo em específico, né, foi exatamente o futebol, né, e o uso da força física e os exercícios numéricos, né, de fixação, esses exercícios mais aleatórios. A grande questão, existe um artigo que eu li, é um artigo norte-americano, que a autora, ela questiona até que ponto, porque, por exemplo, essas meninas, elas têm notável, né, elas, quesitos de feminilidade, justamente porque, assim, elas apontaram o futebol como algo não representativo para elas, mas poderia ter um grupo que apontaria que sim, só que, assim, nesse artigo que eu estava mencionando para vocês, a autora, justamente, ela questionava se os quesitos de feminilidade realmente devem ser combatidos, né, se essa questão da gente, ah, vamos botar todo mundo igual, se a feminilidade, a questão da feminilidade também não vai ajudar no processo de aprendizagem de matemática dessas meninas, na identificação, né, é um artigo muito interessante, depois, se alguém quiser, eu posso enviar para vocês. E aí, os que representavam os meninos, os meninos citaram os exercícios que envolviam contextualizações sobre viagem, aviação, lanchonete, gorjeta, né, eu achei isso interessante, das lanchonetes, das gorjetas, eu pensei assim, gente, mas que interessante, né, será que é questão da liberdade masculina, a gente fica assim, meio que, né, mas, enfim, nós não vamos ficar fazendo adivinhações, mas, depois, nós oferecemos essas tirinhas, tá, e perguntamos se incomodava, para eles falarem a respeito, tanto meninos quanto meninas, tá, e aí, essa menina, eu fiz um destaque para ela, porque ela escreveu isso aqui, na minha opinião, e a gente está falando de adolescentes, tá, na minha opinião, eu concordo com a ideia do criador, da criadora da tirinha, as pessoas estão acostumadas, mulher, com mulheres em casa, cuidando dos filhos, limpando a casa, e cozinhando para a família, e ela, até aqui, ela está trazendo um contexto histórico, da mulher, como figura privada, tá, esse é um contexto histórico, desde a idade antiga, antes de Cristo, esse contexto histórico, começou a se formar, e quando ela deseja ser bem sucedida na vida, as pessoas subestimam a capacidade, dela, de fazer o que quiser, mesmo que ela seja considerada inferior aos homens, ela não deixa levar, pela opinião dos outros, sobre o que ela deve fazer ou não, dizer ou não, ser ou não, a sociedade está acostumada a ver apenas homens empresários, donos de grandes empresas, nós mulheres, temos que mostrar o nosso poder, e mostrar à sociedade, que também podemos fazer tudo o que eles fazem, então, não pensem que vão entrar no ensino básico, achando que vão encontrar lá, um pessoal que, que assim, ah, falar de gênero em sala de aula, eles, eles estão falando, os nossos alunos estão falando, né, e isso aqui foi um menino que falou, olha como ele já está em processo de desconstrução, novo, dentro da sala de aula, e ele fala assim, ó, a tirinha me incomoda, né, ela mostra que só os homens são inteligentes, e isso é um pensamento machista, que infelizmente ainda ocorre nos dias de hoje, quer dizer, incomoda ele, né, e posteriormente, o que a gente concluiu nesse trabalho, né, apesar de concordarem, de que não há diferença na aprendizagem, de ciências exatas e matemática, entre homens e mulheres, né, esses alunos, eles concordam que não há essa diferença na aprendizagem, mas a maioria das meninas não se imagina numa carreira nestas áreas, né, e tanto as alunas, quanto os alunos, se incomodam com o estereótipo de que certas características, como inteligência e raciocinológico, são exclusivos dos homens, então, assim, a gente já tem um público hoje que pensa de uma maneira, diferenciada, por exemplo, da minha época, né, que eu sou cringe, gente, eu sou da época, década de 80, então, é super diferente esse grupo de alunos de hoje, então, isso mostra que esse grupo de alunos questiona certos padrões de masculinidade e feminilidade, então, o que nós temos hoje, né, eu vou fechar aqui, vou botar a bibliografia aqui, que eu citei no início, para quem se interessar, tá, é uma leitura de partida, então, assim, o que eu deixo aqui de recado, né, eu trouxe os dados, que como é uma roda de conversa, eu achei interessante a gente falar de dados também, né, e assim, para a gente perceber que, na verdade, estar na sala de aula, sendo professor ou professora de matemática, também está definindo lugares sociais, então, o seu discurso, o seu discurso em sala de aula, como professor, como professora de matemática, também pode inspirar futuras cientistas, futuras matemáticas, futuras mulheres na ciência, né, você pode fazer isso, temos artigos aí, falando de Judith Boutin, sobre o discurso performático, na sala de aula de matemática, é, inspirado na Judith Boutin, não é dela, né, mas inspirado nela, são artigos gringos, que já falam nisso, né, e eu acho muito interessante, é, a gente, em termos de Brasil, também pensar no contexto, no contexto de Brasil, né, porque como a Lohane falou, e eu também tive uma dificuldade imensa na minha pesquisa, foi justamente trazer a questão da mulher negra para o contexto, porque, o quesito da escravidão foi opressor, e excluiu elas desse contexto histórico por um bom tempo, de que maneira a gente pode contribuir com essa dívida também, pensar nisso, então são questões interessantes, eu trago aqui para a roda de conversa, vou fechar aqui a minha apresentação, tá, a gente pode começar, se quiser, com as perguntas, Jéssica, maravilhosa, foi muito, é, gratificante ver o que você trouxe para nós, as contribuições, foi, alguém escreveu lá, Jéssica, você foi incrível, foi mesmo, é, então eu vou deixar, eu não sei se, se o pessoal do diretório vai estar trazendo perguntas, ou se a gente começa aqui, perguntar entre a gente, quem vai estar com a gente, Natália, isso, manda, manda as perguntas aí, a gente, a gente tem um comentário aqui no chat, na verdade, veio uma pergunta, que alguém fez na apresentação da Lorraine, vou colocar na tela, sim, verdade, a gente vê, por exemplo, nas leis que aprendemos, praticamente tudo que vi agora foram idiomas, exatamente isso, quando a Jéssica trouxe, alguns pontos importantes, de algumas mulheres históricas, importantes, é, falar sobre essas mulheres, é um ponto a pé, é um ponto muito crucial, tivemos, a Jéssica falou sobre a, a Emily, que ela estudava com Voltaire, na época que ela tinha, mas ela era, ela tinha dinheiro, a família dela era da, da, da classe, da classe mais favorecida, né, da sociedade, e aí tivemos outras mulheres importantes, por exemplo, a Amy Noter, que, que, era importante demais, e houveram mulheres que utilizavam, é, nomes e, nomes, é, pseudônimos, né, para poder conseguir estudar, para poder ter acesso à informação, então, a todo momento, nós somos condicionados a acreditar que tudo foi feito por mulheres, um dos casos mais clássicos, é o da primeira mulher de Einstein, o da Milerva Maric, que, ela foi uma das, é, escritoras da teoria da relatividade, e que, quando foi para receber o prêmio Nobel da Física, quem recebeu foi ele, então, a gente tem esse caso clássico, aí, que eu também não conhecia, e que, quando eu, comecei a pesquisar um pouco mais sobre, foi algo que me chocou bastante, na época. Maravilha. Mais alguma pergunta? Boa pergunta. Quem gostaria de responder? Então, é, não existem pesquisas científicas, que comprovam diferenças biológicas, com relação, a capacidade, entre homens e mulheres, é, a ciência, ela não comprova isso, na verdade, o que existem, são pesquisas nas perspectivas sociais, de que existe um estigma social, que coloca a mulher, com uma menor capacidade, para desenvolver a ciência, na verdade, até eu falei um pouco sobre isso, quando eu coloquei a citação, da professora, Cristina Bresch, que é uma professora da USP, tem um artigo dela, muito legal, que se chama, o dilema Tostines, na matemática, né, que ele fala sobre isso, sobre essa questão, do estigma social, que é criado, e que esse senso comum, ele é perpetuado, mas não existem, não existem pesquisas científicas, que diferencie, nos diferencie de homens, nesse aspecto. essa questão também, ela está bem associada à construção das relações do patriarcado, desde a pré-história, tá? Então, assim, o que acontece? Na pré-história, os homens, eles foram agrupados em grupos por sexo mesmo, né? No caso, as mulheres que tinham os filhos, né, elas, isso é bem, isso dá muito pano para a manga, viu? Porque, assim, na casa da pré-história, as mulheres foram, ficaram com um grupo de, né, criando os filhos, né, a prole dentro das cavernas, conheciam a plantação, elas plantavam, colhiam, então, assim, elas eram vistas como um grupo perigoso, porque elas, né, isso é um estudo antropológico, porque elas tinham o poder sobre a vida, se aquele neném, ela não quisesse mais alimentar, ele ia morrer, então, o homem tinha que sair para a caça, então, para que ele tivesse, mantivesse a prole, a mulher tinha que estar ali, então, o que que aconteceu? Os homens indo para a caça, isso formou um grupo social, e esse grupo, a intenção não foi uma intenção de domínio, foi uma intenção de organização, e aí, quando você vai para a Mesopotâmia, por exemplo, a Mesopotâmia já é 3 mil, 6 mil e pouco antes de Cristo, né, lá na Mesopotâmia, as mulheres tinham um certo, também estavam, tinham uma certa subalternização, mas tinham também um certo poder, porque elas também tinham, elas manejavam registros financeiros, elas lidavam com questões matemáticas, né, e aí, com o tempo, com o tempo, houve a instituição da escravidão, né, porque primeiro se subordinou as mulheres, como comércio, como produto comercializável, para casamentos, para tribos, né, e aí, a mulher, como era, né, isso aí já é antes de Cristo, 6 mil antes de Cristo, quando começou a antiga Mesopotâmia, Babilônia, isso aí é o Oriente, né, ali na parte do Egito, África, então a mulher começou a virar moeda de troca, e aí, ela começou, essa subordinação, essa subalternização da mulher, instituiu a escravidão, e ao instituir a escravidão, foi retirado dela o conhecimento, né, então é uma questão antropológica, não é uma questão biológica, né, e isso, a Londra Schindler, ela traz, nos estudos dela, que ela fala que no século XV, a mulher, ela assume um papel de vida privada, né, por conta dessa questão que a Lohane falou, da família, da casa, do filho, a maternidade, sempre foi a moeda da mulher, desde a história, é a grande verdade, então, assim, então a Londra Schindler, ela traz esse discurso, e aí, ela fala, o homem se tornou público, e a mulher se tornou a mulher da afetividade, da sexualidade, do sexo mesmo, né, e foi essa figura da mulher, a figura reprodutora da afetividade, e isso se tornou uma coisa, que foi aceita pela sociedade, ah, eu aceito, e a questão da racionalidade, da racionalidade, até a racionalidade decartiana, ficou, para a vida pública, ficou para o homem, só ele tinha cérebro, para isso, isso, a Londra Schindler, ele chama de lei de complementaridade, quer dizer, a mulher completa o homem, e isso foi aceito, não, realmente, a gente, a mulher pegou um papel assim, ah, realmente, eu sou mais afetuosa, eu sou mais emoção, sou mais amorosa, então, a sociedade conseguiu moldar, então, é como a Lohani falou, é uma questão, é, de moldes sociais, e muito, 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 desde tudo e mordes, né, então, é isso. Jéssica, quando você falou de organização, né, eu estava lendo há pouco tempo, eu estava vendo um vídeo da Silvia Frederic, falando sobre a questão das organizações das mulheres, na época da Inquisição, né, que tinham mulheres que se organizavam, quando as mulheres se organizavam, sempre tinha aquela maneira de depreciar, aquele tipo de organização, né, eu estava lendo sobre o termo fofoca, que o termo fofoca, ele foi criado como uma forma de depreciar as relações que as mulheres criavam, que qualquer tipo de grupo de amigos, de grupo de mulheres, que conversavam, que tentavam se organizar, eles colocavam o termo fofoca para poder caracterizar aquilo ali, depreciar aquela relação, né, de uma maneira de inviabilizar qualquer tipo de organização que as mulheres pudessem fazer. É, exatamente. Então, eu, nessa fala, no finalzinho, ali da Jéssica, ela falou que somos afetuosas, mais amorosas, somos, mas não somos só isso, não é? Então, é importante que o mundo enxergue isso, que as pessoas enxerguem isso, né? Eu vi, na sua pesquisa, Jéssica, que você fez, que você fez, se eu não me confundir, com o nono ano, foi isso? Oitavo e nono. Oitavo e nono. De uma escola pública. você acredita que a questão social, tá? Ela interfere um pouco nesse olhar tanto das meninas como dos meninos? ou você acredita, até porque você só trabalhou ali, né? A sua pesquisa, que não? Eu acredito que interfere. Isso aí é uma questão até que tá, eu tô pesquisando agora, que é a questão interseccional. E, assim, no Brasil, a gente tem que falar, quando a gente entra nessas questões da mulher, a gente tem que entrar na questão interseccional, que é a questão da mulher negra, a questão da mulher indígena, a questão de classes também, a questão de classes, né? Das alunas que estão na favela, das alunas que estão no asfalto, então, assim, são ideias que se constroem de forma diferente e que aparecem de formas diferentes, né? Então, assim, a ideia, uma coisa muito interessante que a gente percebeu na escola pública, a ideia da mulher na ciência é a ideia da mulher branca, sabe? As minhas alunas, quando eu mostrei a Caterine Johnson para ela, elas ficaram deslumbradas, né? Ah, mas, nossa, mas ela trabalhava na NASA? É, sabe? Então, assim, a representatividade é importante. E, assim, eu, como pesquisadora branca, eu tenho muito cuidado, porque eu sempre prefiro, eu estou lendo as autoras negras hoje para falar da interseccionalidade, mas eu sempre prefiro ouvir a mulher negra antes de escrever, porque não é meu lugar de fala, então, eu tenho que ter esse cuidado, né? E, assim, as minhas alunas, de modo de pensar e de ver realmente, é para hoje, a gente não pode escrever uma pesquisa pensando, é como a Lohane colocou bem, a nossa história, ela se construiu de uma forma eurocêntrica. A professora de matemática, ela nasce na Europa, lá, a nossa professora nasceu na Europa, e ela veio com a ideia do colonizador, né? E aí, ela se constrói aqui no Brasil de uma forma eurocêntrica. E aí, como é que a gente vai ter esse contexto num contexto brasileiro, que o nosso país, a maioria, são negras? Então, assim, a maioria das mulheres são negras. Então, assim, a gente, as pesquisas precisam, sim, pensar nessa questão interseccional de classes, de raças, de gêneros, porque, hoje em dia, não é só o binarismo, nós temos outras questões, né? E estão na nossa sala de aula. Sim, são presentes, né? É. A gente, eu já convivi com algumas crianças, já faz tempo que eu estou longe da sala, mas em alguns, algumas situações em que a gente esteve mais próximo, né? Você vê como, em classes menos favorecidas, as pessoas, elas acreditam que elas vão até ali, que dali elas não vão passar. Elas não acreditam que elas podem mais, elas não acreditam em si, né? Elas acham que o outro é melhor. Não, eu não, não, isso não é para mim. Né? Então, no caso das meninas, ainda consegue ser pior, né? Então, aí você vê a questão de o que que elas esperam, né? Em termos de futuro. O que dizem para elas que elas podem, né? Que elas têm condição de, né? Então, nós precisamos preencher esses espaços, nós precisamos ter essas discussões, nós precisamos mostrar que a mulher pode estar onde ela quiser, fazer o que ela quiser, que não há diferença, que não deve haver, que há. Há porque outros impõem, né? Não por uma questão de essência, né? Mas que somos iguais. e eu diria que em alguma parte até melhores, porque quando você traz a questão da mulher que ela que ela é casada, que ela tem filhos, a dupla, a tripla jornada que a mulher enfrenta, né? Para resolver todos os problemas e estar ali e estar, né? É isso que nós temos que ser, né? e nos viramos. Como como trouxe, eu acho que Lohane, né? Falou um pouco que que a mulher com a questão da maternidade, ela ela tem, né? Talvez uma retenção maior, o que é natural, né? O que é natural, mas isso não é incapacidade. Isso é por por questões que a mulher tem muitas frentes. ela tem o trabalho, ela tem o filho, ela tem a casa e muitas outras coisas. Vocês falaram também uma outra situação aqui, a nova configuração das famílias, né? Há estudos, né? Que falam da quantidade de mulheres que são chefes de família, né? Então, são questões que são extremamente relevantes de estarem sendo discutidas, estarem sendo debatidas. É importante também nós deixarmos claros aqui que quando, como a Jéssica falou da questão da mulher negra, quando a gente fala de jornada de trabalho, a jornada da mulher negra, ela é maior do que a jornada da mulher negra. Porque a mulher negra é a que recebe menos de financeiro, é a menor renda. então, ela não tem muitas vezes como financiar alguém para cuidar da sua casa, trabalhar para financiar alguém para cuidar do seu filho. Então, a jornada de trabalho dela acaba sendo maior porque a remuneração dela é menor. Então, além dela não ter tanto espaço, porque a mulher já não tem tantos espaços, a mulher negra tem menos ainda, a jornada de trabalho dela é muito maior do que a jornada de uma mulher branca. E a remuneração é muito menor. E essa questão da configuração de família, as mulheres negras que são chefes das suas famílias, elas têm uma renda muito menor. Elas têm uma questão financeira e econômica que é muito mais grave e muito mais coisa da gente discutir, visto que elas precisam trabalhar muito mais para alcançar o que para a gente se torna mais fácil. de certo modo, por maior dificuldade que a gente tenha, muitos acessos para nós é muito mais fácil do que para elas. Então, vale a gente destacar esse ponto também, que a jornada de trabalho delas é maior, é mais intensa, é mais difícil, o acesso é mais complicado. E quando a gente fala de configuração de família, que a gente fala, muitas vezes as famílias que mesmo têm suas configurações de pai, mãe e filhos, a mãe continua sendo completamente responsável pelo trabalho doméstico. Então, a divisão sexual de trabalho, ela é muito intensa. A mulher, ela continua trabalhando em casa, ela pode ter um trabalho fora, mas o trabalho não acaba quando ela chega em casa, o trabalho continua. Então, você tem diversas especificidades aí dentro e essa discussão de divisão do trabalho, ela é muito intensa, porque, outro ponto, o homem, ele não, geralmente, ele não abre mão da sua carreira por causa de filho. Ele não vai abrir mão da sua carreira científica porque ele foi pai. Ele não vai parar de trabalhar porque ele foi pai. Mas nós, muitas vezes, temos que escolher entre ser mãe e ser pesquisadora, ser mãe e trabalhar. e muitas vezes a mulher opta por ser mãe. E esse também é um dos pontos que levam as instituições de ensino superior a ter muito mais homens do que mulheres. Chegar no doutorado sendo mulher e mãe é muito mais difícil do que chegar no doutorado sendo homem. Com toda certeza. Com toda certeza, Lohane. Você falou muito bem. Muito bem. É muito mais difícil você... Eu me lembro que comparando o meu tempo para me dedicar para o meu trabalho, para a minha pesquisa, para os meus filhos. Então, eu não via isso com os meus amigos. Se bem que hoje a nossa sociedade está mudando. Hoje, você vê pais muito mais presentes. eu tenho amigos maravilhosos que são maravilhosos. Eles dividem realmente as tarefas tanto de casa quanto, no caso deles, da paternidade, da maternidade. Então, não é uma coisa que está só sobre a esposa, sobre a mulher. Mas, ainda há muitos casos em que, também de amigos, que a gente sabe, em que para eles sobra mais tempo, para eles sobra mais tempo para fazer muitas outras coisas e nós temos que dividir um tisquinho aqui, um tisquinho ali, não deixar faltar nada e, às vezes, a gente deixa, principalmente, a nossa produção sempre de lado. Eu posso dizer isso até por causa própria. eu sempre coloco o meu trabalho, o que eu tenho que fazer com os meus alunos, que dá atenção com os meus orientadores, e o seu trabalho? E o que é seu? Cara, não deu tempo. Cara, não deu tempo, não sobrou. E você tem que se virar, mas você, não, eu não posso faltar com ele. Então, você vê que, às vezes, com o homem é mais fácil. Eu não sei se é uma questão só minha ou se é uma dificuldade minha ou se é uma coisa que acontece com todo mundo. Tem característico da mulher mesmo. Tem característico. E isso vem decorrer histórico mesmo. A maternidade, a instituição do casamento e da maternidade foram marcas e que foram marcadas mesmo para colocar a gente na vida privada, na vida do espaço privado mesmo, longe de qualquer tipo de conhecimento. Então, até hoje, está perdurando, perdura até hoje. E, assim, a gente... A gente percebe... É rapidinho, Lohane. A gente percebe que, assim, dentro da sala de aula, eu, por exemplo, me formei em 2004, na rural. Então, nós éramos poucas meninas. Nós éramos seis meninas, eu acho. Seis meninas. E, quando nós saímos da rural, a nossa experiência de professoras era aquela coisa de aplicar. Mas, vamos... Sabe? Não tinha essa preocupação com os discursos, com as construções que você tinha em sala de aula. com a experiência, é que a gente foi percebendo, principalmente, assim, eu fui percebendo com a experiência essa coisa das meninas se afastarem da matemática, os meninos terem mais aproximação. Então, assim, a gente foi vendo com o tempo. Mas, hoje, essa turma que está fazendo licenciatura hoje tem a oportunidade de ouvir coisas que a minha geração não ouvia. Sabe? Então, assim, são presenteados, presenteadas, com esses novos temas que estão vindo para a gente pensar matemática, porque nós definimos espaços também. Nós definimos lugares. Nós, como professores de matemática, nós também estamos definindo lugares. E eu decidi fazer matemática por causa de um professor que eu tive no ensino médio. Sabe? Porque ele sempre me abria espaço para discutir as questões com ele, porque eu não tinha. O meu ensino fundamental, ninguém me dava crédito. Então, eu achava... Isso foi uma experiência própria. Então, eu fui fazer matemática porque eu recebi, eu ganhei espaço no ensino médio com esse professor. Então, a gente também tem uma postura política na sala de aula. Quando a gente começa a ouvir os nossos alunos e dar espaço para as discussões. Então, é o que eu falo, assim, depois eu posso até encaminhar, quem quiser, o artigo, os artigos gringos que falam sobre essa questão do discurso performático na sala de aula, da questão do gênero, quando você exclui o aluno do discurso matemático dentro de um discurso de poder. Então, isso faz sentido, isso faz todo sentido. Quando você se separa em grupos, aí deixa os garotos ficarem todos sozinhos. Aí eles pegam, eles se agrupam sozinhos, aí fica aquela ristinha de meninas. Nós precisamos ser sensíveis para a gente poder abrir essas portas. A gente hoje está discutindo sobre mulheres na ciência, mulheres na matemática, mas a gente não pode se ausentar do discurso também. Estamos envolvidos nele. Sim, perfeito. Estamos mesmo. Principalmente quem está em sala de aula, tem essa oportunidade, estou falando de sala de aula da educação básica, tem a oportunidade de começar a agir de forma a essa desconstrução que vem, que é, diria, histórica. Mas na universidade também. Na universidade também, eu acho que nós temos que estar sempre aproveitando os espaços para abrir discussões. Eu, eu particularmente acho que você dá aula de matemática, você, em especial quando a gente está com turmas um pouco menores, não uma turma com 70 alunos, né? Sempre que tem alguma coisa que, que foge, a gente para e começa a conversar sobre aquilo, porque eu acho que nós, enquanto professores, seja o tema que for, nós não podemos nos furtar a certas questões, a certas discussões. Elas precisam ser trabalhadas, sim. Ah, você está deixando de dar aula? Não, não estou deixando de dar aula. A gente continua dentro da aula, a gente continua aprendendo, a gente continua crescendo a partir das discussões, a partir do momento que você ouve os dois lados e que você esclarece também muitas questões, porque há posicionamentos que vêm por falta de conhecimento e nós não podemos nos furtar. Eu acredito nisso. Essa semana eu tive uma experiência, né? Com uma turma de primeiro ano do ensino médio, que uma aluna falou para mim que eu era a primeira professora mulher que ela teve de matemática, desde o ensino fundamental. E aí eu comecei a conversar com elas nessa minha turma de primeiro ano tem até um número de meninas maior do que de meninos. E aí eu comecei a conversar com eles na sala sobre isso, sobre essa questão dos lugares ocupados por mulheres e tudo mais. E aí foi engraçado porque eles começaram a se questionar por não terem percebido isso antes. Falar assim, nossa, mas eu nunca prestei atenção nisso, mas é verdade. E aí uma das meninas falou sobre a Mary Curry e aí a gente começou a conversar sobre esse assunto. E assim, você não foge da aula, você está dando aula. E foi engraçado a empolgação delas sobre o assunto. Porque elas falaram assim, não, porque assim, trabalhar nas instituições privadas é um pouco complicado, principalmente quando você é mulher. E aí quando você, quando eu comecei a trabalhar, eu sentia um certo, um certo olhar, assim, dos alunos. Porque eu fui, entrei para substituir um professor homem. então, eu sentia que eles me olhavam assim, que eles ficavam se questionando e tal, e sempre me perguntavam do professor, e quando o professor, e o professor tal, o que aconteceu? Por que ele parou de dar aula? Assim, uns questionamentos que você percebia que não era porque você não estava dando uma boa aula, mas porque você, que eles estavam incomodados com aquilo ali, sabe? E é um processo engraçado de você, engraçado no sentido assim, é difícil, porque às vezes você se sente incomodado com as coisas que você escuta. Mas é engraçado porque você vê que você consegue driblar os argumentos deles, você consegue driblar as coisas que eles falam. Então, para mim foi uma, para mim foi muito feliz ver a minha turma me perguntando sobre isso, questionando sobre a questão de ter poucas professoras mulheres, de ter essa discussão, sabe? Principalmente uma turma de primeiro aluno do ensino médio. Então, é uma discussão saudável da gente levar para a sala de aula muitas vezes. Principalmente nas escolas preparatórias militares, você perceber, você vai achar poucas mulheres professoras de matemática. Vocês já repararam isso? Sim, eu trabalhei um ano no preparatório militar e acontecia exatamente isso. A desconfiança em cima da gente era muito grande. O tempo todo. Já aconteceu da gente ver um colega, eu vi um colega de matemática, agir de uma maneira muito absurda e não ser repreendido em nenhum momento pela coordenação. E uma colega agir de uma maneira normal, que qualquer outra pessoa eu consideraria normal e ela ser repreendida de uma maneira muito, muito abusiva. Liberar o abuso mesmo, de ser pressionada. Sabe? Então, dentro do preparatório militar existe muito, 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 muito isso. E é muito complicado. mais algum comentário? Isso, isso, Vitor, isso. Eu adoro ouvir meus alunos, viu? Acho muito bom. Eu acho que o professor que ouve seus alunos, ele cresce. isso, troca de conhecimento, exatamente. A Vitor fez mais um comentário. Isso aí. Foi no comentário do Vitor, ele falou, eu vejo essa roda de conversa com um brilho no olhar, pois em toda a minha vida acadêmica sempre tive melhores experiências. Abusada aqui, já está se sentindo, viu? É, porque, assim, ser professor de matemática e professora de matemática, você ocupa um espaço de poder duas vezes. Uma por ser professor e por ser professora. E outra por ser de matemática. Então, você precisa realmente, né, abrir esse espaço de discurso, né, para você, também, você estar, atuar, ou melhor, para você atuar com justiça, né? É o que a gente chama de matemática justa, né? É o discurso justo, né? E mesmo assim, você ainda estará no espaço de poder ainda. Sim. Né? Professora, Marielina, lembra quando eu estava escrevendo o trabalho e foi engraçado quando eu estava escrevendo o trabalho da monografia, porque as três professoras que eu entrevistei tiveram algum incentivo na educação básica para cursar matemática. uma falou que foi um professor que ela teve, a outra falou que foi a escola que tinha uma metodologia diferenciada. Então, a todo momento, algum professor fez um papel importante naquela escolha. Eu escolhi fazer matemática por causa de uma professora que eu tive no sexto ano. E que, do sexto ano ao nono ano, eu, assim, me encantei. Então, quando você tem esse incentivo, né, esse papel do professor de incentivar, você acaba, você pode direcionar pessoas para fazerem tantas coisas diferentes, tantas coisas incríveis. Né? Essa discussão de incentivo é uma discussão importantíssima. Muito. A Eulina mesmo, ela não sabe, mas o primeiro dia que eu conheci a Eulina, ela estava voltando de uma licença. Né, Eulina? Maternidade. É, maternidade. Ela estava com a neném no colo. Ela chegando lá na rural, falei, gente, que o máximo, acho que era a única professora nossa, era você e a professora Tereza, se não me engano, na época. Só tinham vocês duas. Mas a Eulina, eu não conhecia, ela estava chegando, dá licença. A nenenzinha, ela falei, gente, que espetáculo. A nenenzinha está com 20, vai fazer 21 anos, viu? Olha! A barba essa parte, Eulina. mas aquela imagem ficou na minha cabeça, porque eu nunca mais esqueci dessa imagem, sabe? Sempre lembrava assim, Eulina, sempre foi uma inspiração, e às vezes a gente, sim, às vezes são ações pequenas nossas, a gente já, já, a gente inspira outros, né? Essa inspiração é importantíssima, a gente falar sobre, fugir um pouquinho o tema, mas ainda não está tão longe, né? Eu também fui para a matemática por, quase imposição de um professor meu, ele virou para mim e falou assim, ó, você vai fazer matemática e na rural. Aí eu olhei para ele assim, eu pensei, como é que ele acha que ele vai ditar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Como assim? E eu falei assim, mas por que, professor? Porque eu já te vi, eu vejo você, eu vejo você dando aula para os seus colegas, não tem outra coisa, é matemática e é na rural, porque a rural vai te dar uma formação diferenciada. E eu, infelizmente, ele já partiu, mas também já estava velhinho, né? E eu sou muito grata a ele, porque eu sou muito feliz, muito, 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 muito feliz. Muito. A gente, eu quero agradecer a companhia de vocês, nessa tarde maravilhosa, dizer que, mais uma vez, a gente aprendeu muito, uma discussão linda, Lohane e Jéssica, é um orgulho enorme estar aqui com vocês. Eu ia até pedir, perguntar para a Lohane, mas acabei não perguntando como é que ela deu o prosseguimento na pesquisa dela, não sei nem se ainda acabe, falar um pouquinho para onde que você está caminhando a sua pesquisa. e a Jéssica falar também um pouquinho da sua pesquisa de doutorado, né? Que você falou aqui, só antes da gente finalizar. Já vão vendendo um peixe, porque daqui a pouco eu vou vender o meu também. É, então, agora no mestrado, eu estou, eu estou bem no início, né? Eu comecei o mestrado agora, no meio do ano, então a gente está traçando, fazendo aquelas leituras mais iniciais, mas estou traçando para poder, eu quero falar de Brasil, né? Não quero falar de, porque eu não quero falar lá de fora, eu quero falar do Brasil, quero falar desse processo. Estou fazendo recorte aí entre os séculos, provavelmente vou falar do século XX, desse processo, no século XX, desse processo de meninas na escola, meninas, esse início, mas é algo bem, está bem cru ainda, mas é um prosseguimento da minha monografia, né? Que na monografia eu foquei bastante no ensino superior, e agora eu não queria focar tanto no ensino superior, quero dar continuidade e ir vendendo o meu peixe também. Quem quiser, eu tenho uma página no Instagram sobre mulheres matemáticas, que eu desenvolvi o ano passado, comecei, né? Então, eu sempre faço postagens sobre mulheres, faço postagens sobre temáticas, então, quem quiser, eu vou botar no chat para quem quiser seguir lá no Instagram. Maravilha, Lohan, maravilha. Jéssica, querida. Bom, a minha tese, ela já vai para a qualificação, já, agora, acho que vai marcar em outubro ou novembro, e, assim, ela tem um traço histórico, né, de como nasceu a professora de matemática, né, ela tem uma gama, ela tem uma gama realmente de literatura estrangeira e vem para cá, né, até a era da colonial no Brasil, até os dias de hoje, né, assustadoramente, aqui no Brasil, essa figura aparece no final do século XX, né, mas aí tem todo um processo de construção, né, para essa professora surgir. Inclusive, assim, foi bem interessante, porque, primeiro, eu tive que passar pelas perspectivas, né, eurocêntricas para entender como tudo se formou e como o colonizador trouxe isso para cá e essa figura se transformou. Na verdade, a mulher, ela não ocuparia esse lugar, né, aqui no Brasil. A ideia da mulher era ficar no magistério infantil, mas, inclusive, as professoras de matemática, o ensino, né, para professores, quando se ensinava matemática para professores licenciados, né, as meninas, elas não tinham acesso à geometria. Eram só as quatro operações, e aí, quando elas iam dar aula, elas ganhavam menos que o professor de matemática. Então, já faz uma diferença social aí, profissional na nossa carreira, né? Então, assim, tem todo um contexto histórico. Então, assim, a minha pesquisa é mais a construção dessa figura da professora de matemática no Brasil. Mas aí, para explicar isso, eu tive que puxar questões na formação da matemática da Europa, da ciência, e vim até, andando até aqui para poder puxar essa construção toda. que elas surgiram primeiro lá, depois surgiram aqui, as primeiras surgiram no final do século XX, enquanto que na Europa já estavam bombando há muito tempo, né? Então, é importante fazer esse balanceamento, que é o que eu vou fazer, né? E depois a questão da decolonidade, que ainda estou entrando ainda, para fechar. Então, tem toda uma questão cultural, né? É, total. A gente acredita que está interferindo também. Maravilha, maravilha. Natália? Ah, chega a semana para se vender o seu peixe, hein, Lula? Ah, eu vou vender o meu peixe semana que vem? Ah, pode, pode vender. Posso? Eu quero aproveitar aqui e convidar a todos para o dia 23, 23, quinta-feira que vem, nós vamos ter o terceiro colóquio do grupo PET Matemática e Meio Ambiente, né? Então, nós vamos estar trazendo palestras e alguns regressos e eu espero que a gente consiga se divertir, aprender, questionar, enfim, e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. tchau. Tchau. Tchau.